TV Paulista com muita coisa boa pra você, gente. Cada câmera mais gracinha que a outra. Dá uma olhada aqui. Olha que luxo que é essa câmera. É uma câmera com gravador, não é? É, é uma videocâmera da Sanyo. Ela é uma 8mm com controle remoto pra reprodução. Gente, que coisa legal. Uma câmera com controle remoto, com gravador. Linda! Incrível, gente. Pequena, ágil. Olha, vale a pena vir aqui, viu? Muito ágil. Uma câmera realmente boa. Como essa, aqui na TV Paulista você encontra um monte. Aliás, eles têm um ótimo preço em câmera. Tem muita opção pra você e você tem que passar aqui pra conferir, tá? Isso. Agora, eu queria antes de mais nada falar uma coisa pra você. Você que mora perto do Jabaquara, que mora ali pela CUPEC, Vila Santa Catarina, tem loja pra você em Santo Amaro. Agora é uma senhora loja com 800m², dois andares, com estacionamento e vale a pena você conhecer. E essa loja tá lotada de mercadoria e também tá com promoções especiais, né? Isso. As promoções aqui são as mesas de lá. E vamos falar, inclusive, desse som bárbaro aqui que tá com preço muito caprichal. Deu um Polivox, ele tem toca disco, ele tem toca fita, ele tem a MFM, entrada pra CD e acompanha as duas caixas por 3.290.000 cruzeiros. Agora vamos botar esse aqui, Calão. Esse aqui também é um Polivox que o Daniel vai mostrar pra você, olha só. Ele tem o quê? Ele tem toca disco, tape deck e a MFM por 2.290.000. E acompanha duas caixas como essa daqui com preço imbatível, 2.290.000 cruzeiros. Gente, é barato demais. Aí você fala assim, bom, som eu já tenho, mas eu quero saber se vocês têm rack. Tem rack aqui? Rack? Temos, a gente tem um lançamento da Metal Línea. São vários modelos de racks pra som. Esse aqui é o modelo toque, por 2.290.000, ele tem duas portas de vidro. Que gracinha, hein? Esse aqui é o rack torino pra cisto, em gradiente, Polivox ou o fio que tá aqui dentro. Quanto 2.190.000, são todos novos. É o rack, hein, pessoal? Esse aqui é o modelo Veneza, esse aqui é pra som modular. Pra quem tem o Pioneer, pra quem tem o S&P, 2.890.000 cruzeiros só. Gente, que maravilha. E tem ainda um pequenininho, não é? É o Capri. Por 2.100.000? Isso. Olha só que máximo, gente. Epa, tão chamando aí alguém. Não vai atrapalhar a minha gravação, pelo amor de Deus. Não atrapalhou. Vamos continuar, Carlão. Isso. Mas o que tem aqui de bom na TV Paulista? Quantas vezes a gente pode comprar, em quantas vezes a gente pode fazer bom negócio aqui? Mercadorias novas, o menor preço de São Paulo. Faça pesquisa e vem aqui conversar com a gente. Vocês vão ver. A gente tá com superpreços, como a gente mostrou do Polivox agora há pouco. Que bom. Mercadorias usadas, 3 pagamentos sem juros. Você dá uma entrada agora, outra pra mãe e outra só pra junho. Ou cartão de crédito sem juros nenhum. Você vem me comprar mercadorias usadas, me dá o cartão de crédito e eu não vou cobrar juros. Não investe. Olha só que maravilha. Agora tem o seguinte. Além de você comprar na TV Paulista, você pode vender pra TV Paulista. É isso mesmo. Se você tem alguma coisa na sua casa que você já não curte mais, você liga aqui na TV Paulista. Eles vão avaliar pelo telefone e vão retirar no local e vão lhe pagar em dinheiro, tá? E valorizam o seu equipamento. Pode ligar com certeza que você vai fazer um excelente negócio. Promoção com os preços que a gente deu só até segunda. Domingo tá aberto de 10 até as 4 da tarde. Na rua Silva Banhando, 1543, no Ipiranga e Avenida Adolfo Pinheiro, 369, em Santo Amado. Telefone? 915-7044. Gente, é muito mais, muito legal isso aqui. Olha, é de deixar qualquer um enlouquecido. Tem que vir você e sua família. Confira em TV Paulista.